Salve rapaziada, cola na norte, quem não colar é o Otávio O papo tá dito Vamos ver agora quem é que tem corona ou não Levanta a mão pra cima geral, família Vamos puxar aquela parte do outro Esse aqui é bom, esse aqui é fraco e é grudinho MC, que é MC, tem que manter o proceder Batalha, não é rolê Batalha, não é rolê MC, que é MC, tem que manter o proceder Batalha, não é rolê Batalha, não é rolê Eu não sei se isso é regra Mas já não entendeu Se batalha não é rolê, tu foi embora Teu rolê você já deu Assim que funciona, meu mano Vem um delay Cala tua boca, tatário Você é desnecessário Você já perdeu de lei Mano, você não sabe quando é que eu digo Vou te ser máscara Mostra pra você que você veio aqui Vou te desmascarar Porque pode ser máscara Mostra pra você, você nunca soma Cala tua boca, aqui de mascar Hoje eu te bato, tu volta pra goma Mano, pera um pouco Mostra pra você que agora, logo se assume Hoje na goma, você se corta Essa espada é de dois gumes Ele falou um bagulho Por isso que cê toma Sua espada de dois gumes Não vale a espada de duas gomas Que eu vou dar pra minha coroa Na batalha de MC Cê veio só que foi à toa Falou de rolê É só questão de momento Eu não fui pra rolê Eu fui pro convenhecimento O bagulho é louco Mas agora eu chego assim Fazendo a minha rima Camarada mandando uma flipada Do início até o fim Você quer gaguejar Japonês safado Cê tá entendendo Que no sistema midiático Eu te explodo Da bomba pra aqui Bia dinamita safado Eu sou pihar babai Cê tá ligado Vai virar uma explosão Bagulho é diferente Moleque aqui é evolução Eita porra Esse cara vai explodir a praça De fato Vamos para a votação Por ali de quem começou Pra quem terminou Muito barulho Mão pra cima Quem gostou das rimas Snormax Palminha contando Os quatro bonitores Barulho irmão pra cima Quem gostou das rimas De Milhouse Milhouse 1 a 0 Quem terminou Começa aí Tudo o que foi Vai Vamos lá Vamos Cristalão 011 Família Nicodemo Notre Dame Todo mundo pode Naquilo que nós fortalecemos Aê família Geral Que tá aí Levanta a mão aí Família Quem puder Sinônimo de energia Para nós Que eu vou tentar rimar o máximo Vou 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 Só o Só o Básico Pode pegar a espada Vou Fazer de tudo Pra arrancar o seu coração No final Sabe que a batalha de MC É um artefato O artefato vai arrancar Sua emoção Porque eu acho Que na batalha de MC Você não traz relato Sabe por que Coração Não é sinônimo de emoção Porque emoção É um bagulho abstrato A gente não consegue ver Não consegue tocar Mas consegue sentir Mas eu vejo que você Tá com um bagulho Com um braço cruzado Tá querendo se omitir Não sei se você Vai sair daqui com vida Mas quando você rima Trinta segundos Ou quarenta É desperdício de batida Se eu vou sair com a vida Sinceramente respondo Tua pergunta Você não sabe A emoção é minha rima Então vou sair É mais vivo que nunca Mano Você tem que entender Como é que eu faço Sinceramente Esse é teu dilema Sinceramente mano É emoção abstrata Eu materializei ela Quando eu fiz um poema Então você não sabe De nada Mas é pra você parceiro Que é por isso Que eu te mando pro além Você quer falar aqui De Pearl Harbor Sinceramente Eu sou clássico Max a Pearl Jane Então você não sabe Nada como eu venho Esse é o desempenho Na maneira que eu expresso Porque pode até ser Jane É que está o Jane Max Steven Universo Mano Você não sabe De nada Aqui na levada Aqui é comum Eu te mato meu parceiro Vai fazer um network Lá fora Porque você é só cartoon Terceiro 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 É terceiro How is on the house? Esse aqui é o termo O bagulho é muito louco Oi? Começa O bagulho é muito louco Quem é o Zé? Dois testando O mic está funcionando O mic está funcionando O bagulho é muito doido O pega e é o CN War 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 Rima cadenciada Rua E aí Duelo Duelo MC Rima cadenciada Rua Ua MC Mataram MC Que machi Son Madame Encarrega Você passa rima bem pesada, porque ela é congruente De uma forma inteligente, na batalha de MC você já passa mal Sabe por que na batalha você não é inteligente, você é agente? Eu acho que você é japonês, só que não é exclusivo da gente, você é federal Por isso que eu trago rima, você não faz rima pro público Eu faço minha rima ludibriando você, porque você é a falsa ilusão de um MC Você tá ligado que na batalha você dá falha, é canalha, melhor você sair daqui Você tá vendo nessa poesia, cala tua boca aqui na função Não é federal, nem federativa, não é capitania, muito menos capitão Mano, você sabe de nada, cala tua boca meu parça, é aqui que se equipara Sabe por que eu não sou federal, ou por que nem a corona me para? Mano, te explico aqui e agora, mostra pra você e vai embora Cala tua boca que a rima é louca, você é só de poucas parceiro, aqui você chora Você pode falar o que tu quiser, mostra pra você agora na rinha Mostra pra você na capitania hereditária, só que eu te delimito nas minhas linhas Delimita nas minhas linhas, sua rima não foi especiaria Você sabe que agora, sua rima não é da periferia Hereditária, cê sabe que a minha rima é lógica Hereditariamente eu te quebro porque eu sou inteligente acabando com a sua família Acaba com a família meu parceiro enquanto eu honro ela E é por isso que na minha concepção, você é o grande sequela Lembra que tu falou de congruente? Mostra pra você que agora sou mais estético Eu sou bom, você é ruim, pelo visto aqui tá assimétrico Mano, cê sabe que eu faço rap natural Eu nasci assimétrico porque eu sou diferente, eu não quero ser igual Entenda, você quer ser inteligente? Eu nasci pra ser um poeta, você é igual, eu sou diferente Então por que cê botou seu vulgo de Milhouse, que é outro cara Me fala como você vai ser especial Sendo que assim, mostro pro cê, você mandou mal Sinceramente, eu mostro pro cê, que eu acho uma patifaria Esse MC não se aceita a palavra E tá no vulgo, tem hipocrisia Hipocrisia é uma questão de ser hipócrita A minha ideologia não é assimétrica Aquilo que cê me vê, isso é uma incógnita Cê não sabe o que eu sou, você não sabe aquilo que eu falo Eu sou Milhouse, Milcasas, Milcasas em São Paulo Mas na questão da matemática, sinceramente, você é deplorável Você pode ser uma incógnita, tá todo x ou x, o valor Que é variável Mas sinceramente, aqui, você passa mal Você foi bom no início, perdeu no final Por isso que foi variável Caralho, muito barulho, fez o terceiro round Eu sou muito inteligente, eu não consigo processar, pra mim O cara é louco Vamos para a votação, por além de quem começou pra quem terminou Muito barulho, mão pra cima, quem gostou das rimas de Milhouse? Muito barulho, mão pra cima, quem gostou das rimas de Snormax? Milhouse? Snormax? Snormax para a próxima, faz barulho para o Milhouse e é isso